Vou fazer uma pequena homenagem à imigração japonesa no país. No dia 18 e 6, comemoramos o Dia Nacional da Imigração Japonesa. A imigração começou no início do século XX, com um acordo entre o governo japonês e o governo brasileiro. E hoje, então, eu quero fazer homenagem à Associação Regional de Cultura Japonesa Sakura, que nasceu oficialmente no dia 5 de 11 de 2018, aqui em Ijuí, com o objetivo de resgatar a história da imigração japonesa em Ijuí e na região. Hoje, essa etnia tem 15 famílias, 14 das quais com descendência japonesa e uma sem descendência, mas com intensa participação. Parece uma simples, e é uma simples homenagem, mas é uma maneira de agradecer a colonização japonesa do país, que em cidades como São Paulo tem uma força de trabalho extremamente importante. Exatamente, tem um bairro inteiro de descendentes de japoneses, com uma força de trabalho e que ajuda na economia do nosso país. Então, parabéns à etnia japonesa, que faz parte hoje, é uma das etnias de Ijuí. Muito obrigado.